Eles não vão desistir de atirar a S na emperra Este é fera, bicho Agora desmanei Estou utilizando com toda a força Força de mil sóis Acho que o celular está com o mic ligado Ué, vai virar um cocô, um mic Ah sim, ele fez isso de propósito Eu não vou achar um pouquinho Acho que é qual que é Não sei qual deles Ele colocou um mic perto do pede Para ouvir a risada Está atrapalhando muito a banda É para dar um SMM básico Caramba Eu viro bem, tira foto desse jeito Tchau galera Boa meninos Nossa, os pezinhos idênticos Barulhinhos Não via um pé saindo de ordem Ok Parabéns Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir